RONÇA SIMÃO! Buenos dias, Megali! Alvorada, Mr. President! A cuerda, galera amada! Todo mundo pra fora da cama, porque o nosso Simão acaba de colher mais um debate importante de uma das muito valorosas câmaras municipais aqui do Brasil. Eu tenho aqui a sonora de um vereador de Mendonça. Homenageando o seu colega Carlão. Ah, o Carlão! É o Carlão! O famoso Carlão! Pelas contribuições do Carlão à sociedade. Então, vamos ouvir, é uma linda homenagem que ele faz ao seu colega Carlão. Posso imaginar? Então, Carlão tem seis letras. O que ele é? C, competente. R, A de R, caráter. É o... Falei errado, desculpa. Opa! Vamos lá. Carlão, seis letras. C. C de competente. Boa. A de... Tem um caráter. R, patriota. L de palmeirense. A letra A de amigo. E letra O de honesto. Está sabendo legal. É muito bom. É o de honesto. Uma grande homenagem. Desculpa, falei errado. Aí ele volta. O Carlão deve ter ficado comovido. O Carlão deve estar comovido. Vamos ouvir de novo. O de honesto, vamos. L de palmeirense, né? Então, Carlão, tem seis letras. O que ele é? C, competente. Sim. R, A de R, caráter. Aí não. A de R. É o... Errei, né? Falei errado, desculpa. Agora sim. Carlão. Agora vai certo. C de competente. A de... Tem um caráter. Isso. R, patriota. L, palmeirense. R, patriota. Letra A de amigo. E letra O de honesto. Eu amo. Pra quem não tá vendo o vídeo, o sorrisinho que ele dá quando ele fala L de palmeirense. Isso. E aponta pra ele. Essa é palmeirense, claro. É palmeirense, lógico. O Carlão. E R de patriota. Muito bem. O Carlão é tão palmeirense que até o pai dele colocou o nome de Carlão, né? Com L no meio pra homenagear o Palmeirense. Claro. E o de honesto, como sempre foi. O de honesto, B de baixinho. O que mais faz sentido, né? No fim das contas. Ô, Simão, por falar em honestidade, você tá acompanhando aí esse caso envolvendo a polícia e o Jair Renan? Rapaz. Sim. Polícia Federal faz busca e apreensão no endereço de Jair Renan, o 04. Isso. Comedor de condomínio. Comedor de condomínio com aquela cara de liama, né? Ele parece uma liama com aquele topetinho. É o cabelo, né? É o cabelo só dele, né? Topete ou cabanhaquinho. Mas foi por coisas leves. Foi. Estelionato e lavagem de dinheiro. Tranquilo. Mas não tem ninguém honesto na família? Simão, o cara tem dois apartamentos, um em Baniara e Camboriú, outro em Brasília, mora numa casa de 3 milhões e o Flávio Bolsonaro falou que ele não tem o de cair morto. O padrão Flávio Bolsonaro de cair morto. De cair morto é Camboriú, a Dubai brasileira. Jair Renan, ó, de honesto. Jota de probo. O pai deve ficar orgulhoso, né? É impressionante, viu? Aí levaram o celular. É, levaram. Que só deve ter nudes. O melhor das hipóteses. Todas as menininhas do condomínio estão ali. Olha, o Bolsonaro devia ser preso, na realidade, por formação de família. O Fabeio é apontado aqui pelo nosso ouvinte. Renan é com R de patriota. R de patriota. Simão, e o nosso observatório da imprensa? O que anda saindo por aí? Olha, eu ia falar do Piauí Haroldo, mas eu mudei porque o Fernando Rosas devido ao 04, 03, 02, 01, ele mudou o lema agora para Deus, Pátria e Quadrilha. Simão, mas se você for ver, 01, 02, 03, 04, são todos zero à esquerda. É. De direita. Agora, o Sérgio Reis que reapareceu, né? É. Ah, menino, essa banda trateira, ele fez uma montagem aí do Sérgio Reis cantando para o Bolsonaro. Olha, que bonito. Homenagem? É, vamos ouvir. Hoje é o dia das homenagens, vamos lá. Canta uma música, puxa aí uma música. Ai, 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 minha hora vai chegar, vou passar o mês em canaxi, eu vou piscar. Cara, ele cantou isso mesmo. Ele cantou? É, deep fake. É, deep fake. É a voz do Sérgio Reis. É, deep fake? É uma montagem, né? Eu não sei. É uma montagem. É uma montagem. É uma montagem, é uma montagem do Sérgio Reis cantando para o Bolsonaro. Eu amo, né? Mas é a voz do Sérgio Reis. Vamos ouvir de novo o que vocês vão ver. Canta uma música, puxa aí uma música. Ai, 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 minha hora vai chegar, vou passar o mês em canaxi, eu vou piscar. Ele faz um gesto com a mão ali bem, né? É. Eu gostei do final, eu vou piscar. Eu vou piscar. Eu tinha caído que nem o patinho. Já tá piscando. Fica perfeito, né? Eu achei que o Sérgio Reis tava cantando pra outra pessoa, né? Mas eu achei que era real. Ô, Simão, vamos encerrar com uma placa? Sim, meu filho. Que é uma coisa viralizou na internet. O Megalha é uma faixa numa loja de roupas que diz assim. Abaixamos as calças. Estamos quase dando. Eu não entendi esse quase. Quase. Porque a pessoa falou, dá ou não dá? Se botar uma pressão, dá, dá. A gente vai ter esse quase daí. Mas não vai ser parcelado, que aqui não é cofrinho. Que baixaria. Ô, Simão, então vamos comprar calça e hasta segunda, presidente? Hasta segunda, minha gente. Tchau, tchau. Obrigado.